Colocou a lepra de Uzias na testa para todo mundo ver, cuidado com o teu pecado escondido, porque o que você faz debaixo do telhado, Deus vai procurando lá em cima. Cuidado! Cuidado! É na testa, é na página inicial, é na boca do povo, é você brincando, é você pecando, é você acessando o pecado a madrugada inteira, e você chega na igreja para abrir, está lá aquela multidão, não te deram passar da porta para dentro, porque Deus permitiu você ser ferido na testa, todo mundo vai saber quem você é, você pecando escondido, brincando com a glória de Deus. Cuidado! Acessa a pornografia, a esposa não vê. Aleluia, Deus! Os membros não vê. Por enquanto, chegou a hora que assim como Deus rasgou o véu, para revelar a graça da separação entre Deus e o homem, ele rasga o véu da impunidade que está sobre você, ele rasga o véu do anonimato, e declara, e abre tudo, para todo mundo ver o pecado escondido que você faz. Os rasga! Se não falaram, por que não se fala muito, pornografia é pecado, viu? Masturbação é pecado, viu? Adultero é pecado, viu? Fornicação, namoro escandaloso, sem vergonha de jovem crente é pecado, viu? É pecado! É imundícia! E Deus não vai esconder não, porque Deus não é cupincha, Deus não é comparsa, Deus não é parceiro do pecado, Ele vai mostrar na testa, para brilhar mesmo, para todo mundo ver, para ver se se converte, toma vergonha na cara, e vira crente de verdade, e para que escandalize o evangelho. E foi no ano que o rei Uzias morreu, porque se o rei Uzias não morresse, a glória de Deus não ia se manifestar no templo, Deus vai matar uma meia dúzia de Uzias, mas que Ele vai manifestar a glória dEle? Ele vai! Ele vai! Ele vai manifestar! Ele vai! Tem muita gente que pensa que Jesus é qualquer coisa, só porque Ele é misericórdia, e porque Ele morreu na cruz, e porque Ele é amor, e pensa que vai fazer brincadeira com Jesus, e pensa que qualquer coisa peca, Deus perdoa, e pensa que qualquer coisa a vida segue, e pensa que é de qualquer jeito, só porque hoje em dia não se prega contra o pecado, e quando se prega tem que ser seletivo, tem que dizer o que é pecado, ah é Amartius, ah é Adquia, ah é Parabases, é Anomia, é blá 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 blá, escuta uma coisa aqui ó, não pense que Deus é brincadeira, quando Isaías viu o Senhor, ele não viu o Senhor lá embaixo no vale, não viu o Senhor no monte de sujeira, não viu o Senhor penetrado entre o pecado, ele viu o Senhor assentado, no alto e sublime trono, Deus é Senhor, Deus é Senhor, Deus não é brincadeira, e o secto da sua glória enchia todo o templo, e o secto da sua glória enchia todo o templo, você sabe o que é o secto? na tradução hebraica, o secto da glória de Deus, na tradução hebraica, são os anjos do Senhor, a comitiva de anjos, que ardem em fogo, você que pensa que Deus é brincadeira, e concorda com a podridão do pecado, você que pensa que Deus é brincadeira, que concorda com o seu capricho de vaidade, você que pensa que Deus é brincadeira, e que Deus tem tempo, para tolerar você torcer para a time de futebol, seu rebelde, você que pensa que Deus tem tempo, para tolerar as suas palhaçadas de brincadeira, com a graça de Deus, Deus tem uma comitiva, chamada o secto de Deus, uma comitiva de anjos, estes anjos ardem em fogo, não porque eles são necessariamente, astros luminosos, não, eles refletem, a glória de Deus, que é um fogo consumidor, e eles tem seis asas, com duas eles cobrem o rosto, com duas eles cobrem os pés, e com duas eles voam, mas eles estão ali, desfrutando, de um Deus tão poderoso, de um Deus tão onipotente, de um Deus tão tremendo, que eles não ousam ficar conversando, na hora da adoração, eles não atendem celular, na hora da adoração, eles não tem papo filado, eles só sabem fazer uma coisa, dizer o seguinte, santo, 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 santo,